e aqui nós temos placas de chaxim é o nosso sítio aqui é uma área que temos milhares de pé de chaxim plantado e eu separei aqui placas plantadores de orquídeas né eu tenho aqui placas é uma medida especial com 40 centímetros por 20 é essa medida aqui é maior do que as que costumamos vender de 20 por 30 foi uma encomenda né mais ou menos aqui são 30 peças mais ou menos que temos aqui de chaxim e o pessoal que gosta de cultivar orquídeas é precisam dessa desse substrato que é o melhor para a planta para as orquídeas né tá aqui as placas nós temos aí essa floresta maravilhosa onde nós preservamos aí e com as que tombam nós recolhemos e tiramos as placas você pode comprar conosco pelo WhatsApp 13 996 220766 e pagar pelo PagSeguro nós enviamos pelos nossos correios né de quatro placas em diante você já pode fazer o pedido tá ok